Eu sempre gostei bastante das facas Doppler do CSGO, mas vamos combinar, elas já são meio antigas, já estão há bastante tempo no jogo. Eu mesmo já tô meio cansado desse tipo de faca, já tinha várias hobbies, safiras, 3 e 1, 2, 3, 4... E Gema Doppler, eu não sou muito fã, eu acho que eu prefiro um pouco mais o Doppler normal do que o Gema Doppler. Mas o intuito desse vídeo de hoje é pensar se no futuro a gente não vai receber uma terceira versão de Doppler, uma terceira versão de facas Doppler. A gente já tem Doppler, a gente recebeu Gema Doppler, quem sabe não tem uma outra categoria de Doppler que pode ser adicionada ao CSGO. E a gente teria facas iradas e claro também, teria que ter uma nova raridade, além da safira, rubi, black pearl e emerald. Quem sabe a gente não tenha uma nova gema um dia no CSGO. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E aí eu achei no canal desse gringo, esse James, eu não sei falar o nome dele direito, criou alguns conceitos diferentes de Doppler. E vamos analisar aqui agora para a gente ver o que seria legal ter no CSGO. Ele começa aqui com o ametista, mano. Essa M9 aqui, ametista, que ficou sensacional. E era algo assim que eu queria no CSGO, uma nova gema. Por exemplo, se essa faca ametista fosse a faca rara, a faca gema de uma outra categoria de Doppler, assim como a gente tem na Emerald ali, a Fez 1, Fez 2, Fez 3, Fez 4 e Emerald. Imagina como seria legal, Fez 1, Fez 2, Fez 3, Fez 4 de um Doppler, que a gema é essa ametista, mas seria muito foda. Uma segunda ideia que ele deixou aqui, que eu achei bem legal, seria a apatita, né? A apatita, como se fosse um minério raro. Seria um verdezinho mais clarinho, a gema, né? Agora, a Doppler em si, eu já não sei. Terceiro conceito aqui dele, azurite. Esse aqui eu já achei meio estranho, mas legal, porque é como se fosse a Doppler, só que em vez de ser roxo, preto, é tipo azul e verde, né? Ficou bacana. Black Opal é basicamente o que eu pensei que seria, tipo, a Fez 1 ou Fez 2 aí, na categoria da ametista. Podemos pensar assim, cara, tem tantas combinações possíveis, mas a gente podia ter mais Dopplers no CSGO. Essa aqui é a Bloodstone, é um conceito que eu não entendi muito bem, como se fosse tipo pedra de sangue, né? Então, ele tem um degradê do vermelho, pro marrom ali, mas não gostei tanto. Cat's Eye, o olho do gato, como se fosse aquele olho amarelão do gato, né? Essa aqui seria tipo a Doppler gema amarela, mano. Louco, hein? Essa citrine aqui, não consegui diferenciar aqui, acho que deve mudar um pouquinho a saturação e tal, mas é a mesma pegada. Imagina que louco, se ele tivesse pizza, vira, etc, e também tivesse uma dessas assim, amarelona, ligado? Sei lá, eu gosto de ver esses conceitos, mano. Eu gosto de pensar o que a gente poderia ter no futuro no CSGO. Esse daqui eu já acho que não faz nenhum sentido. Dai, amor, né? Porque a gente já tem as facas diamantes, as facas bludinhas. Esse eu passo. E o Elite, mano. Olha isso daqui, velho. Mano, tem tanta coisa legal que dá pra vir pro CSGO, cara. Esse daqui é um rosa clarinho, né? Bom, opa, aqui eu acho que deve ser algo tipo verde, azul, e também parece que tem um pouco de rosa. Cara, tá muito louca essa. Peridote. É, aqui eu acho que é a mesma pegada da Emerald. Tá bem parecido com a Emerald, então acho que algo assim não iria vir pro CSGO de jeito nenhum. Rainbow Fluorite, olha isso daqui, mano. Esse cara dá umas viajadas. Por isso que eu gosto de ver esses vídeos e dá uma descontraída, né? Tipo, olha isso, Doppler azul com rosa, mano. Olha essa faca, velho. Rose Quartz, né? Com seus Quartz rosa. Mano, não, dá um pause nisso daqui, velho. Olha essa combinação. Essa Butterfly com essa luva Vice. Cara, na moral, rosa tá bem hypada no CSGO. Essa luva Vice é bem hypada. Imagina se a gente tivesse um terceiro pattern raro de Doppler que fosse rosa, mano. Ia ser muito foda, velho. Essa daqui ele chamou de Tiger's Eye. O outro tigre. Como se fosse um laranja, assim. Aqui eu já não acho que combina muito com o CS. Eu acho que já sai um pouco da proposta. Mas Topazio era bem a pedra preciosa que eu tava pensando mesmo, mano. Uma pedra amarela, né? O Topazio. Essa daqui ficaria bom. Mas não teria tanto comércio assim, eu acho. E ele faz aqui no final o que seria o reverso do Black Pearl. Fez o White Pearl. E eu não gostei muito não, velho. Essa daqui eu vou passar também. Mas facas brancas seriam legais pro CSGO. Inclusive, eu reagi ao vídeo dele fazendo os conceitos de facas Print Stream. E outro modelo de fade. Vou deixar indicado aí pra vocês. Vamos ver. Vamos ver se no CSGO vamos ter novas raridades de facas. Porque eu, particularmente, já tô meio cansado de Safira, Ruby e Black Pearl. Não gosto muito. Emerald, sei lá, não combina muito com as minhas skins. Mas uma faquinha rosa, uma faquinha tipo ametista, mano. Ai, assim ia ficar massa no inventário. Dando um reprise aqui as minhas favoritas pra M9 e a Butterfly, mano. Sensacionais. Mas é isso aí, galera. Vídeozinho rápido aqui pra vocês. Tamo voltando aos ritmos de gravações insanas aqui no canal. Em breve volto aí com dois vídeos por dia. Queria que vocês comentassem aí embaixo o melhor horário. Vocês querem que eu solte esses vídeos? Tô pensando em soltar um no período do almoço e um no período da noite. Deixa um comentário aí pra mim. A gente se vê na próxima. Falou!